Música E aí, senhor, você achou que vai tirar da vida, jogar com as suas costas. Não pode acabar, vai sair do batismo, vai ficar as costas da terra. Canção acertada para o Guadalupe, o Gustavo, o Cabrinho da Lula, o Rio de Janeiro, a Neu Luísa da Lula, 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 a Neu Luísa da Lula. A Neu Luísa da Lula. Dentro do Batista, que me dizem. Dentro do Batista, que me dizem. Dentro do Batista. Dentro do Batista, que me dizem. A gente está na frente Faz ciência agora Faz tudo consciente Letícia tem que devolver Bora Só pra frente agora Bora Letícia Você é muito mais forte que ela Bora gente Vai lá Vai lá Isso aí Isso aí Isso aí Se lançar você raspa Bora Isso Letícia Acredita em seu encorado Bora Letícia Se a gente vai Se a gente vai Se a gente vai Vai Letícia Vai Ele faz uma coisa só Letícia Se for no braço vai no braço Vai lá Se raspa Vai lá Vai lá Vai lá Vai Volta 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 Amém. O que é o que é o Senhor? As duas mãos aqui em cima, as duas mãos de solto lá em cima. As duas mãos de solto lá em cima, as duas mãos em cima, as duas mãos em cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Abre o peito, vamos joia Vamos, vamos, abre o peito, vamos, vamos Bora, joga a pia, abre o peito Vem pra cá, bursos, roda pra cá, pra cá Moura pra cá, bursos, roda pra cá Vora pra cá e abre o peito Bota pra cá, bursos, roda, joga a pia, abre o peito Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Atenção, última chamada para a parede. Lá que é a minha amulada, Escola de Indígenas e Gouro de Fernandes. Agradecimento do coordenador do contrato. Atenção, última chamada para a parede. 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 Atenção, a última chamada para a terra, toda a caminheta, a uma ponta, deve-te a Atenção, a segunda chamada para a terra, todos os sentidos. Atenção, a segunda chamada para a terra, toda a caminheta, a segunda chamada para a terra, O grano quer passar, isso, isso aí, passava, pesada, vai, volta, de bagunça, vai para trás, 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 vai para trás. O grano quer passar, o grano quer passar, vai para trás, 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 vai para trás. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?